Praia, sol, diversidade gastronômica e cultural. Mesmo com tantos atrativos, muitos sites brasileiros ainda insistem em divulgar e promover o Brasil lá fora por meio de roteiros sexuais. Um levantamento do Ministério do Turismo mostrou que das mais de 2 mil páginas notificadas na internet, 82% apresentavam apelo sexual ou sensual. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e nos traz mais informações sobre essa pesquisa. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o Ministério do Turismo chegou aos sites que usam uma imagem equivocada do Brasil pra vender pacotes turísticos pra cá, depois de uma denúncia de que uma página do próprio Ministério tinha sido clonada e nessa página foi incluído um vídeo com imagens pornográficas. A partir daí, o Ministério decidiu fazer um levantamento sobre a imagem, ou melhor, sobre o uso da marca do Ministério do Turismo em sites de internet e chegou aí a mais de 2 mil sites que veiculam, utilizando a marca do Brasil, uma imagem equivocada do país. Pra conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente a coordenadora de marketing digital do Ministério, Viviane Carrilho, pra dar mais informações sobre isso. Boa noite, coordenadora. O Ministério, depois de identificar esses mais de 2 mil sites que faziam aí uma propaganda negativa do país, tomou algumas providências. O que é que o Ministério fez pra coibir essa propaganda? O Ministério do Turismo, ele, primeiramente, ele encaminhou uma notificação administrativa, pedindo amigavelmente a retirada do conteúdo ou a dissociação do conteúdo veiculado à imagem do Brasil. Então, primeiro foi encaminhada essa carta e depois, institucionalmente, a gente encaminhou todo o relatório desse levantamento de um ano. Nós encaminhamos a Polícia Federal e também fizemos uma ação junto à Secretaria de Direitos Humanos, pra que essa prática seja totalmente coibida. E quais eram as informações, as imagens, enfim, quais são as informações constantes desses sites que mais preocupam o Ministério, que mais prejudicam a imagem do Brasil? São, o que a gente tem, o que o Ministério do Turismo tenta é preservar a imagem do Brasil, vendendo, lógico, a beleza natural do país, a hospitalidade do povo brasileiro. E é isso que o Ministério está querendo proteger, não os sites que vendem uma imagem, um turismo com apelo sensual, até mesmo sexual. E nesses sites, nesses 2.169 sites que foram identificados pelo Ministério, basicamente era esse o tipo de pacote turístico que se vendia pra cá? Sim, e é importante deixar claro que exploração sexual não é turismo, é crime. E como tal, tem que ser combatido. E foi por isso o encaminhamento à Polícia Federal. E qual foi o resultado, depois desse encaminhamento, das notificações que o Ministério fez a esses sites e aos provedores, qual foi o resultado dessa medida? Pra nossas grandes surpresas, simplesmente pelas notificações administrativas, 51% dos sites retiraram a marca ou dissociaram o conteúdo que eles veicularam. Até mesmo retiraram a página do ar. Então, pra nossa grande surpresa, a maioria dos sites retirou o conteúdo. Ótimo, a gente agradece então aqui a participação da coordenadora de marketing digital do Ministério do Turismo, Viviane Carrilho. Lembrando que esse trabalho de identificação de sites que veiculam uma imagem equivocada do Brasil vai continuar, vai se tornar uma rotina do Ministério. E quem quiser fazer denúncias sobre sites que vendem pacotes turísticos de caráter sexual aqui pro Brasil, pode usar o Disque 100, telefonar para o número 100 ou então entrar em contato com o Ministério do Turismo pela internet no site www.turismo.gov.br.